Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E hoje eu vou te induzir ao coma, mas dá licença, não adianta atravessar, pois enquanto tu dorme eu desligo as máquinas, vai ficar pro coração ou não, mas dá licença, 90 hoje o seu corpo vai pro chão, mas aí é o que eu vou te falar, depois que as máquinas eu desligar seu corpo, eles vão estudar, pra ir porque não tem inteligência, dá-me paciência, pra saber de onde ele tira tanta demência, pois isso é humano, nem interplanetário, mas se for falar de Cosmos, esse cara é inter-otário, pois ele é otário por todas as partes, 90 diz que é MC, mas nunca constou na rua com a arte. Se você não consegue mandar, então te ensino, você entra em declínio, aqui comigo, você sabe que na batalha sou seu pior inimigo, você fica inimigo, oprimido com a minha zima, porque eu te mostro o que é fazer com disciplina, a magia que eu mostro, eu demonstro, tipo um monstro sem revés, É monstro, mas eu não sou um bem dez, eu sou mal a mil, por isso que você nem viu, disparei, como se fosse a garganta um fuzil, e eu ativo, é tipo uma bomba, você sabe que você sempre tomba, se tromba, 90 chega aqui pra te mostrar, como é que faz, porque rima que é verdadeira, você sabe que é capaz, eficaz, você não mostra sensacional, se você não tem, por isso que você nunca vai mandar bem, só mal, ou bem mal, ou aquilo que você faz mal, porque você sempre vai ser mal, até na arte do mal. É tipo um fuzil, a minha é um AK amigo, e ela tá destravada, só de estar perto, você já tá em perigo, mas ali sempre tá de zoação, pode até pegar o melhor cito, e meu corpo não entra em combustão, aqui é só pução, pode crer meu irmão, e agora acabo o confusão, e eu vou te deixar no chão, vai te deixar a copa, agora eu falo, ele não precisa me matar, eu já ocupo todo o espaço, minha mente tá aqui, ele é diferente, porque o Dudu no freestyle, ele fazendo rima, ele é onipresente, Mas a licença agora eu vou dizer, 90 é pré-potente, eu sou potente, pronto pra acabar com você, falou que ia me queimar, rapaz, só que não vai precisar me estudar, mas a licença tá de zoação, geral te copia, a terra já criou um ciclo de vacilão, não entendeu? Mas mais se oferecer, ninguém aceita, bem-vindo a seita, essa é a mesa, você não se senta, ausenta, apresenta, porque o cara veio de pose, não sei se é César ou do 90, Mas pode ser, mas o Dudu você se ausenta, você acaba falando de seita, mas hoje você vai ser a oferenda, É só uma forma de pensar, você é uma mini oferenda, que eu vou jogar pra emanjar, mas sabe que eu faço rime, vou avante, então me chame de Jonga, Bem-vindo a seita, cê quer trair Judas, morre antes, então cê tem que parar pra pensar, situação da tensa por CH, pois bem-vindo a seita, onde o bancar da minha mesa é você que vai ter que bancar, Se é pra bancar, mas eu sempre sou bolador, eu sou cria de favela, ajusta a gente com mulher no estilhaço, é só pipoco que é no globo, seu cuzão, estilhaço que brota e leva os pélas pro caixão, Estilhaço que brota, mas cê tem que aprender que na quebrada é tudo por nada aliado, pois de vez em quando a bala é perdida e de vez em quando ela acha que não era errado, Mas pode ser, Dudu, você é muito esnob e eu venho te reprimindo na favela igual a tropa de choque, aí eu entro nessa mente, seu fudido vai subir minha favela e vai descer deprimido, É pra descer deprimido, mas quem subiu a minha foi você, você pode botar pra oprimir, eu volto pra pensar, então me chame de Odomote, Esse é o Dudu e de você é o chato afarto, mas hoje eu venho e aqui te abarto, e hoje você vai catar todos os seus capos, que hoje eu venho te focar, peguei a guerra dos farrapos, Isso daqui que eu faço, cê tá volado, mas com esse jeito tá até desenronchado, mas de rima eu sei que eu sou avançado, tem que tomar cuidado que rima é o canto milagre. Terra dos farrapos, cê é mó cuzão, se onde eu venho é os menor de roupa rasgada, vindo com a peça na mão, então cê tem que entender, E é por isso que eu tô em outro nível, em questão de R.A.P. cê chora muito com a menina que roubava livro, sabe os menor que roubava? Então do crime é o livro, então cê para a mão e pensar, é escória, já que do crime é o livro, sou a próxima página dessa história. Se a página de história é meu camarada, quando eu emprego o rap eu faço nada, vira tudo, mas quando cê não tá vendo meu camarada, eu faço o seu tudo na batalha, vira nada. Tudo na batalha é nada, mas ainda tenho nada, me sinto rachid, hoje eu sou o rei do nada, então cê tem que entender, já que eu sou rei do nada, eu comando nada perante a você. Ah, mas cê fala de rachid, mas cê tá aí pra agapau, cê tá mais para o Freud, um antissocial, e eu não tenho que entender, você é pra agapau, e cê agavei pesado de branca no meio de geral. Sou Freud antissocial, e pseudo também, a diferença é que eu canto, pseugravo e mando bem, você não é diferente, mano, eu tô pra Freud, cê tá mais pra Rafa Moreira e só vive copiando. Ah, eu copio, mas você se achar correto, cê vai morrer igual o Narciso olhando pra tu reflexo. Se achar muito, eu tomo um pouco e vai cair no meio da bala. E é por isso que eu destruo, se eu varalho o reflexo, vira a matéria e eu me olho, eu tô refletindo o trabalho. Então, cê tem que entender. Deixa o like, ativa o sininho, ativando o sininho e deixando o like, você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Logadê. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada. Cara, no trap eu não sei, cê joga boom-bap ou qualquer bitch agora, irmão, te ensino, sou a sensei. Eu ainda sou o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. Agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que sem copiar alguém. Inutilidade, na verdade, o talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem batuado, sua game. Mano, eu não me importo com isso, na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Mano, sabe agora como eu faço? Deixa que comigo o J.A. Luke tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Tô falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei? Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei? Mano, você tem dado que cê manca? Mano, vê esse cara a sua boca que é J.A. Faixa preta, não se naça, faixa branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Ô, 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 ô. Mano, você tem questão de personalização, mano, sabe, eu sou sujeito homem, Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem, quem conhece até sabe do pinto, tudo, você não pode pagar. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo, disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com comigo. Mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá, realmente a Atlântica pagou, meu, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. E você arrumou briga, J e a Lupe te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica fio, aê. Acabo contigo na construção, 70 só que você não consegue, porque você não manja de promesação. Relaxa, que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul, com aquele flow camomila. Eu te indico, sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima. Uou, 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 uou Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, J é rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado, tô pegando Mano agora você é escuro, cê tá falando tanto mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que a Cissota sazão tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Mas ninguém, esse cara tá fraco, porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J é tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrila, pra falar que J é não tá swag Você deve tá no pain das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas é de que agora não mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lício e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo, J é tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer, se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Sabe que agora tudo de gapa é que os meninos é igual tartaruga Muito rápido e então chamando o Bonitape É, é que mais uma vez J é venho, mata MC Mano, você é fraco, pra mim você é seu fantoche Você é muito fraco, mano, eu pego o cogumelo Passa por cima do Dudopano no Yoshi Nesse freestyle cê não caminha Uai, cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica loucão, então pega a estrelinha Mano, você é muito fraco, vai dar vira e não sou perder Porque você joga o clique e joga Meu parceiro tá cheio de vírus por causa do Disney Jogos e o seu por causa do pornô O Mário perdeu no Castelo Luigi ganhou a voz e a princesa ele pegou Perigosa, olha o céu naiva Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike N-Bomb Lopes não me chama Porque quando esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando o outro jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a Luke, princesa Jujuba Todos ricos, a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço nem precisa Jujuba Amigo, você é fake, eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore, você tentando migrar Desse dica, mas tá imitando o Jake Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo Contem quando os dados, puxem minha espada Enquanto já é Luke, só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora eu já vou te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Eu vou arrimar até onde eu só espero Ei, você tá me esperando A minha caravela tá chegando Com seus dados no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você é de agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se esforça por você ver se eu não te mato o lado nacional Ei, mas sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Tudo pronto, não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta Eu para a frente do que espero Não importa, eu nunca paro No ponto que eu sou Disse, nem por isso que o motorista perguntou Mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei Amba se para o outro Eu só falo merda Mas na hora certa, mano, essa é disputa Foda que MC não filtra nada, merda né pra quem escuta Cê falou do fardo de Brahma, mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma, tipo Deus, eu sou grande demais pra você estar nesse lugar Oh mano, sem Brahma Queen, sem falo de Brahma, mas agora eu não paro Meu conto não é de fada, você que se acha que um conto de fardo Eu não conto Skol, eu não conto Lata, nada disso aqui me importa Pois enquanto 90 eu sou ilícita a parada, Manu eu só mudo a rota Se tudo troca, entra e joga, esse jogo aqui você não joga não Pois quando o Dudu tá com o controle, 90 perde a razão Mesmo se eu fosse piloto, sabe que agora eu não espero Eu sou piloto, tipo zero, mas caneta que treta, bota na ponta Sou tipo CR7, eu faço o fita, eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro e atacante ao mesmo tempo 90 não é goleira, agarra ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada, não se prende a nada Dudu é tipo garra, mas não para na levada Eu não tô afim de rimar, não tô afim de vencer Não tô afim de perder, não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com o vento Eu tô esperando a hora de ir embora, esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço, o meu pedaço é esse Então não invado, eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo traz esse compasso Pois o seu círculo terrado, o meu é de fogo e é sem compasso Então, melhor fazer de novo, cuzão Pois essa você não fez a arte ou a contemplação Pois o Dudu é tipo artista contemporâneo Mas a terra é plana, na verdade ela é meu plano Então, eu nem preciso pintar ou desenhar Eu sou tipo galileu, eu sempre acerto lá Pois na rima você não é sante A vitória você não acha igual a João Gu Pois sabe Manu, que sabe que eu mostro o esforço Pois minha rima não é One Piece Mas você pode chamar de tesouro Mas eu bato nesse cara Você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico Manu Sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento estica em gol E te batendo um talento Sem ao blue, Dudu, jipe ou de ao black Te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite Já ou rap, esse moleque tão fraco Tocou o papo pro saco Você vai, tá fácil Pois não importa quanto tempo treino Eu sou all might, não sou frágil Então pode vir no soco Braco, você quer treinar de clima? One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca Eu morro em pé, não caiu pra ninguém Ei, pode deixar o menino Não entende de nada Ou pode falar de bitch De Du, não tem guarda Ele é tipo espada Trava, mano Pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco Pra te bater Eu só vou no One Punch Man Não sei se eu não ganha Pois cê sabe que você não ganha Acho que você nem bate-passa Nem se você fosse o Saitama Ei, cê falou de One Punch Man Aqui não tem porrada Tô numa boa Tente, fique tício Pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode vir nessa história Fique tício, eu vou te explicar Pois sua história Se ele é ao contrário Começou da morte É tipo um mangá Eu não vou no soco Vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no bar Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é dos onde Eu bato nesse cara Na rima, sou tipo Sassori Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Bola os beats de um minuto, né, véi Valeu, bis aí, viado Ai, caralho Eu tinha essa pancada Ah Oh, 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 oh Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nem uma Esse é o gordinho Que vai pro vó O famoso bota-ficha Ei, 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 ei É o cara que bota ficha pro cará Que não tem dinheiro pra poder jogar Ah, 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 ah Sabe que cê é chacota E eu acho que você é mais chato Do que os cará Que é dono de bola Pum, sabe, mano Que agora você é aqui na casa É o tipo de cara que pede e fala Vou levar bola pra casa Não tinha ficha Não tinha chinelo E não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo Eles me escolhiam Porque eu era o artilheiro Ei, 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 ei Sabe que esse cara perde no instante Quando é dupli ele só me chamava Porque sabia que ia ter refrigerante Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasulo HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários Top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasulo HD Tamo junto É nóis, falou Rimasulo HD